Aplausos Aplausos O que é isso? 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 Eu fico assim, eu fico. O que é isso? 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 Foram dizer, querida Que nesse São João aí Nesse passeuzinho de barca aí Nessas dunas aí, nessas praias Ninguém transou com ninguém, rapaz Nem tá assistindo aqui Não teve putaria não Pois eu tenho a putaria do São João da Praia Eu não passava ligada à duna Ele ficou Pois se ele não viu foi porque ele ficou dentro do quarto trancado Ele não foi Porque foram dizer, minha filha Que foi da Lagoa Azul Pra frente O negócio lá Foi Pois eu tava no barco do resgate Tomando as pílulas que sementia Pra morrer no barco no meio do corpo Você não viu? Porque eu, eu não participei Eu tenho criança Deixa a menina ao menos crescer Não há provas Se você não viu, minha filha As dunas Ai, por isso Se você não viu as dunas, os lençóis maranhenses Eles não eram só feitos de areia Eles foram feitos de lençóis, literalmente Pois tem um casal De BBB Do ano passado Olha aí Eu tava Tu tava? Eu tava também E ele também tava Que desde quando a gente foi nas dunas do lençóis maranhense Eles deram sumiço E tavam namorando E hoje ela tem um menino Eu disse, será que esse menino nasceu na dunia? Pois foram esse ano de novo Porque esses mesmos casais aí também Tavam vissando lá Foram de novo Quem é o casal? Não lembro não Aqui a gente não trabalha com fatos A gente trabalha A gente conta o milagre Mas não conta o santo É verdade Exatamente Falando nisso Falando nisso Falando nisso Eu tenho um negócio pra falar pra vocês Fala Fala Procura aí na tua ficha Vê se tu enxerga Ela não tá de óculos, gente Ela vai fazer assim Eu uso o lente, amor Vocês estão com sede? Antes de tu propostamos Por favor Eu estou com sede Eu queria uma aguinha Por gentileza Deixa eu dizer o rapaz O negócio do rapaz Eu me lembrei do negócio Eu acho que eu já contei no stories Quem me segue Sabe Sabe Quem te conhece vai saber Fala do rapazinho Fala de criação de mim O que é isso? É os copos, mulher Olha Esses copos foram armados Mulher não tiraram nem do saco Tá no porta-malas do meu carro É Esse copo A poeira pura Esse copo Olha os cabelos voando Mulher, tá pura poeira Sabe por quê? Porque Morgana Como eu viajo muito Ela guarda meu copo no carro dela Ela nunca tira O meu foi limpo na casa da minha mãe Graças a Deus No carro da Morgana Deve ter uma ratoeira Tirar pra quê? A gente ganhou esses copos Tem mais de dois meses Aí a Morgana Para não esquecer De levar pro podcast Achando um porta-malas Claro Sendo que ela não lava pra usar Da última vez Tinha cabelo Poeira Mulher me dá Um tempero Cisco, cisco Mas falando aqui agora Falando aqui agora Do rapazinho Que eu disse que eu não podia Criar mina sozinha Me lembrei de uma história Que eu já contei no meu story Mulher, pera aí Você me dá uma coisinha d'água Porque só vocês Ele vai dando Só vocês que são verificadas Que não Pera aí É só vocês não Amor, eu vou comprar O meu selo Que eu não tô nem Sendo levada a pagode Esse tema A gente chega já lá Eu tô cansada De mandar matéria Pra aquela porra Aí eu saí na entrevista Aqui a minha cara Não vale não Quer que eu saia onde? E agora nem tô mais graça Tá verificando Porque todo mundo já comprou Amiga, só 55 reais Eu não aguento mais Eu tô 55 reais Tu não tiver Tanta pública Que tu faz, bichinha Ô, amorzinho Tu faz Mas lá do mercado Supermercado 55 reais Tu não puder pagar Beija no saco de farinha Que tu faz Olha, deixou de cima Coisa E Diz, linda Amor Fui falar com o rapazinho Falei assim Rapazinho, depois que eu fui Mãe Isso é uma verdade Eu comecei a ficar com medo De andar de avião Eu não tinha medo Achava incrível Hoje eu Tolero Não fico com pânico Mas acho ok Aí cheguei pro rapazinho Falei assim Desabafando Um dia antes da minha viagem Que a Manuela não ia comigo É, Gabriel É Gabriel Sabe o que é? É porque Eu tô com medo De viajar de avião Fiquei com medo Depois que eu tive filho Aí o Gabriel olhou pra mim Com todo romance Que ele é peculiar E disse Mas se você morreu Cuido, não tem problema não Até aí tudo bem Porque eu já sei Que ele é frio Dias depois Minha sogra Estava lá em casa Eu digo Dona Fátima Só devia ter um conversa Com Dine Fetimi Eu falei Dine Fetimi A senhora devia conversar Com o seu filho Porque ele é frio Tu acha? Ele é frio Beleza Na cama Ok Ele é frio Ele disse pra mim Sabe o que? Que eu disse que eu tava morrendo de medo No lugar dela Me consolar Dizer que o avião não vai cair Ele disse que cuidava da minha filha Ela olhou pra minha cara Sabe o que? Mas ele cuida mesmo Não tem perdida Da ponta pessoa Não Quer dizer É a sogra É merda Dine Fetimi Nem eu entendo A outra Tecla Sabe Tem que ter Mas essa é a sogra Tem mais fuxico do São João da Thay Pra gente mudar de tema Eu não sei Eu fiquei mais na minha Porque eu sou mulher casada Tenho Mas eu tenho mais um Conta E eu acho que é dessa mesma pessoa aí Que tu tá dizendo aí Eu Se eu Espírito não me engano Espírito não me engano Eu acho que é Tinha uma feijoada Né lá Feijoada Aí pá 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 Todo mundo lá Reunido Ninguém comia feijão Porque os clothes Ia ser né Acaba com a tora Da linguiça No meio do dente Não E a Morgana Tem um detalhe Primeira vez Que ela foi pro São João da Thay Primeira vez Ela simplesmente chegou No dia da feijoada Filmando O prato do famoso Era assim Olha o prédio Ponto Meu amor Se não for pra reparar Nos pratos alheios Eu não saia nem do maracó É por isso que eu gosto Dessa mulher Mas vai Né Porque a Mila Não se misturava Viu O famoso era ela Humila mulher Vem embora Bater o retrato Com o fulane Eu não Meu amor É porque eu não vou ficar Se rebaixando Me rebaixando Para o famoso Sendo que eu não sou E já abaixo o Max Peterson Que é insuportável Me respeite Porque fez Não sei quantos filmes Então não Ele chegou pra mim Tu assistiu sim Hollywood Eu digo amor Tu passa meus stories Eu vou assistir teu capítulo Me respeita Viado Max Vê nos stories Não É sobre isso Morta, diludida e feliz Ai eu vendo o Max Peterson Visualizando o meu story Eu vi logo uma bolinha azul Ixi Max Peterson Viu meus stories Tudo bem Quando foi um dia Nós lá gravando o filme Na piscina Eu e o Max Peterson Quando as coteiras são Ah, ah, ah Ah O que que tá fazendo Tô vendo os stories do povo Eu ia Então o que é dizer Max Peterson Solveu saber hoje Que eu tinha três cachorros Cada um com dez anos de idade Até o Papa Francisco Em Roma No Vaticano Sabe Que eu tenho três pudos Ele rei dizer Qual a marca dos meus cachorros A marca dos meus cachorros É do engajamento Porque Max do Quebec Não me entrega suas histórias Eu tenho que buscar Por quê? Meu amor Aqui eu sou raridade Todo mundo que tem acesso Sabe como é que você sabe Que o Max não assiste histórias Quando ele ri Só de um que ele tá marcado É Aí ele assiste só o que ele tá marcado É Aí você pensa que ele tá vendo tudo Aí você vai perguntar Noutro dia E as reações dele São as melhores A gente comenta Cacacacá Morri Meu Deus Que massa Estrelinha Coraçãozinha É Carinha Eu Eu não posso falar nada Porque de reação Meu amor Essa pobre aqui Teve vivido Mas teve sofrido Porque Max fez uma declaração Pra Max Ai foi Meu amor Se não me marcar Eu não vejo Não nos tornamos um pelo outro A curra mais linda do mundo Até eu me enchia os olhos d'água Não tinha meu nome Nem meu nome na publicação Foi, foi Nunca mais eu me arrependi profundamente Nos tornamos um pelo outro Eu acho que nem Gabriel Teria ouvido uma declaração Você tem razão Eu visto Cadê o Max Pets Nem pra dar um coração Nem pra dizer assim Obrigada Obrigada minha amiga Quando tá bom Quando dá-se fé No outro dia Max Pets O bom dia dele A primeira coisa Eu espero que ele vai agradecer A Mila A pobrezinha Tá tão esperançosa Esperando Eu menino Vai ter show de Duda Beat Duda Beat Tá fazendo show muito massa Se fosse você Eu não perdi Tá aqui o link Dos ingressos Aí ferrou outra história Corrigindo o link É Não, porque ele não faz história Pra ninguém Pra ninguém Aqui é dinheiro Viu que rola Pra fazer Não, aí beleza Aí ele ficou Com o peso na consciência A Morgana foi falar com ele O Max A Mila falou Eu achando que ele ia comentar Se declarando Ele disse assim Porra da próxima vez Já sabe É só falar comigo Pronto Sim, voltando a feijoada Feijoada Volta, sim Aí esta pessoa Tava lá Tava lá Uma outra pessoa Pra você não saber Nem se você é mulher É pessoa Isso Aprendi contigo Esta pessoa Estava lá Curtindo E aí Este Big Brother Ou Big Sister Ninguém sabe Tava lá Só na rebarba Só de butuco Esperando o momento De agir E tava a turminha A panelinha O pogodinho Truando Cerveja gelada Deixa a vida me levar E aí este Tava lá Truando Esta pessoa Que não é Big Brother É uma pessoa Do mundo midiático Estava lá E aí Esta pessoa Viu Tu ainda tá entendendo Tinha uma pessoa Tinham duas pessoas Um é BBB E outra é uma pessoa Inormal Tipo nós Ascendentes Ou decadentes Nunca se sabe E aí Esta pessoa decadente Que é ascendente No caso Estava lá Sambando Sambando Ninguém dava a mínima Chegaram as câmeras Pra filmar Esta pessoa Na hora Que a câmera Chegou Na hora Que a câmera Chegou Este Big Brother Esta pessoa Bora fazer assim Pra entender melhor Vai desenha Vem cá Deide Vem cá Pra explicar Faz a pessoa triste A câmera chega E tu faz Como é que a pessoa fez A câmera me enquadra A pessoa triste É vai Pessoa lá triste Chega Chegou a câmera Chegou a câmera Dançando Chegou a câmera Meu amor Não bastasse Essa pessoa Dançar Ela foi Se escorar No outro Que tava sendo filmado Pra aparecer na câmera Pra aparecer na câmera Quando a câmera Saiu Essa pessoa Não deu tempo Nem o defunto Esfriar a mulher Ela deu a rabissar Que literalmente Saiu da cena É a mesma pessoa Porque quem dá Não é a mesma pessoa Amor Já tinha acabado Mas Eu tava dançando É a mesma pessoa É a mesma pessoa Gente Mas a gente não pode Falar o nome Mas é da casa dos artistas Dá pra subir e entender Mas vamos pra outra Eu quero saber Que é depois que eu tenho ansiedade Ele era da casa dos artistas Vai pra outro tema Vai pra outro tema Bárbara e o Supla Será que é Não O Max Olhando pra mim As aparências enganam O filme Vai Morgana E vem aí Eu não quero falar sobre isso Porque Você não tava Eu fui a única Que não fui convidada Dos quatro aqui Ah Mas não tem problema não Mas Marta é Deus Pra me dar Tá igual ontem No show do Silveiro Pereira Não sei se vocês souberam Eu também não fui não Silveiro Pereira Interpreta Belchior Fui pra lá Eu achei que eu ia chegar lá E ia ter o que? Uma concha acústica Uma fogueira E o pessoal tocando violão Com três gibói E quatro gatos Mas O pessoal num sarau Mas não O show lá pra cima Foi incrível Daqui a pouco O Silveiro Começa Belchior Esse cara Dessa terra De cearenses Como Chico Anísio Tom Cavalcante Max Peterson Aí eu Caraca Morgana Na Major Aí eu acho Que teve uma coitada Que me seguiu lá E gritou Mila Aí o Silveiro Bárbara de Alencar Eu digo Não tem Olha Deus É humilhação Deus tá vendo tudo É humilhação Eu não preciso Tá passando por isso Mas tem quem me valoriza Eu tenho uma Eu tenho um pai Que me ama É Foi criado usando Milicinha Passando perfume Do buracicário Ops E o Max Tu sabe Ele não se comove Eu olhei pra ele E falei assim Nossa humilhada Ele E volta pro show Ele é focado Ele não se abala Eu era assim Mulher é uma pena Que ninguém filmou Pra não mostrar a Morgana É Mas o importante Mas o bacana O mais bacana Gostoso É que tava na terceira música A Mila do meu lado Essa música Eu conheço não Aí quando chegou Nas paralelas Ela falou Paralelas Eu conheço Porque na verdade Eu não sou a pessoa Que mais escuta Belchior Tu tava no coração Da superma Uma vez me perguntaram Se eu era do bairro De Fátima Porque eu perguntei Por quê? Eu digo Porque você nem é Tão patricinha Pra ser da aldeota E nem é tão rudes Pra ser do Benfica É Eu tenho algum sentido ali Mas ela é do Meirele Ela é Meirele Meirele é a cabeça Da chibata Fazer o quê? Vamos voltar Porque vai durar Três horas isso aqui Vai Vai prestar não Não vai prestar não Voltando para o filme Assuntos que eu estou dentro Que o Sanjão não tá receando Porque eu já tava gravando Foi fala dessa família Não mulher Eu tô pensando Como é que eu falo As coisas do filme Sem apagar Porque ela não lançou Não eu tô pela sua felicidade Eu tô aqui ouvindo Fala Não mulher São coisas bestas Eu até botei no grupo Do Fuxico Mulher pra que Eu tenho um grupo Do Fuxico Não sei se vocês fazem parte Tem 20 mil pessoas Olha tem gente Presta pra amar Mas é os cão mulher Porque no lugar de guardar O Fuxico Eles saem comentando Nas minhas fotos Horrível Eu adoro Uma vez eu fui fazer Essa besteira De ir lá no grupo Do Fuxico E falar Gente vocês podem Engajar minha publi Beleza O pessoal todo Foi lá Só que os comentários Era assim ó Vim do Fuxico Vim pelo Fuxico Quero saber Qual é o Fuxico E o cliente Pumper Betânia E o Fuxico E o Fuxico Eu digo O pessoal vai achar Que eu comprei Esse seguidor Tem que ensinar melhor Ainda bem que não foram em árabe Mas só Dá pra você se comentar em árabe Não E faça isso não Quando eu tava indo Pro filme O primeiro dia Pra gravar Não conhecia ninguém Do elenco direito Aí Eu tava na van Aí uma pessoa Eu amo essa pessoa Tô vendo Tô vendo Pum visto amor É um menino muito amável Não mulher Porque foi uma situação engraçada Que a gente conversando E tudo E eu tenho um chapéu de palha Mulher Que eu trouxe esse chapéu Lá de Juazeiro do Norte Raçável Raçável Pra você ter noção Eu trouxe esse chapéu Lá de Juazeiro do Norte E como não cabia na mala do avião Eu vim com ele na cabeça Eu vim de Juazeiro Pra Fortaleza Com ele na cabeça E de Fortaleza Pra Fortim Com ele na cabeça Aí eu conversando E tudo Aí a pessoa Nossa esse chapéu É maravilhoso Eu digo Não é mulher Ela disse É Protege do sol Protege de tudo Eu digo Pô não é Eu ando com ele mulher Porque aqui o sol É muito quente Ela disse Uma pena Que eu não tenho Um chapéu desse Eu disse Não mulher Mas olha No dia que você precisar Pode pedir Que eu me empresto Aí ela disse Pode mesmo Eu disse pode Aí quando abriu A porta da van Pra eu descer no hotel Ela disse Eu já posso ficar Com o chapéu Aí eu Mulher pode 10 dias Mentira Passou 10 dias Pra me devolver meu chapéu Tu cobrou Eu não cobrei não Se eu ficar assim Mulher eu tô morrendo De calor Aí eu fui botar No groto No sol Mulher no sol Quer dizer Se fosse nós Tu pensa que tinha O menor oferecido Se fosse uma da gente Tinha nada que é máximo Tinha não Eu tô é cansada A pessoa me vê do lado Do marco Aí bate uma foto Comigo Mas eu quero Bater Não Mas essa pessoa Aí eu fui botar No grupo do Fuxico Eu postava as fotos No sol Aí o povo Um chapéu Uma hora dessa Aí comentava O chapéu Na cabeça Da outra pessoa Aí o povo Quem é a pessoa Do chapéu E eu morto De vergonha É uma pessoa Não sei se é jovem Se é mulher Eu quero saber nomes Depois eu digo Mas aí mulher Pois fui E essa mesma pessoa Essa mesma Não Outra pessoa Outra pessoa Agora é assim Agora é assim Eu fico bem calada Quando eu começo Tu é uma cobra Vai Outra pessoa Aí no filme O hotel que a gente Tá vendo Um hotel muito chique Eu assim Pouquíssimas vezes Eu ouvi dizer que a Morgana Viu a assombração Eu chego já nessa parte Muitíssimas vezes Eu vi coisas assim Chiquerma nesse hotel Que eu não tinha contato Então como eu não tenho contato Assim O recepcionista O concierge Ele recebe muitas goljetas Cem reais Quinhentos reais Gringo que vai Às vezes euros Às vezes dólares Aí dá euro Dá dólar Dá tudo Então tipo assim Já acostumado Então tem uns carrinhos de golfe Vocês viram meus stories Aí tem uma pessoa Que quando ela chegou Ele botou Essa pessoa E eu sei falar O masculino feminino Essa pessoa Dentro do carro Levou no quarto Mostrou como é Que ligava o ar-condicionado Mostrou Abriu a mala Não sei o que Ligou Tudo que tinha pra fazer Nesse quarto fez Aí quando ele ia saindo Aí a pessoa fez Meu filho Espere aí Espere aí um momento Aí pegou a bolsa Abriu E ele ansios Ela Tome meu querido Pra você tomar um café Uma notinha azul Dois reais Dois contra Dois reais Eu sei quem é Que grão de café Que ele ia tomar Que suque Uma mulher Mas o café Aqui é oito Tome meu querido Espere um pouco O menino parou E achando que está sendo educado Ele disse que quando Viu aquele monte De nota azul Que era cem reais O pessoal passa por Uns constrangimentos Muito grandes Eu no aeroporto Eu me lembrei do negócio Que eu estava no aeroporto Dia desse Viajando Aí eu cheguei Naquela Delta Express Delta Express Aí eu pedi Um salgado Moço Qual o melhor Aqui Eu vou querer Ele não tem isso aqui Tem isso aqui Eu digo Eu vou querer Essa aqui de frango É boa Aí ele Aí eu É boa É boa Aí ele Ô meu pai Aí ele foi um pouquinho Pô, você a minha Que gosto tem Aí ele A coxinha é uma delícia Aí eu Aí ele A câmera Filmando ele Ele não podia dizer Que o salgado Era ruim Tu acredita Chega ele Ele olhou Aliviar Eu falei A coxinha Ele a coxinha é uma delícia Todos são bons Mas a coxinha A coxinha É a melhor Ô mulher E a câmera Estava realmente Fob No eu achando Que ele Ele vai tomar No cu Que tu pediu Não foi Não foi natural O meu sonho É fazer uma piada E de aplauso natural Foi natural Amiga Ei Terminou essa história aí Terminei Porque falando em coxinha Minha gente Assim Pelo amor de Deus Eu vou falar Mas se sair daqui Se sair daqui Nós vamos saber Que foi daqui Olha Eu tenho uma pública Que eu vou lançar Com essa marca Mas se eu ver Um comentário Ligado a esse Fuxi que eu vou contar Eu vou bloquear a pessoa É uma ameaça Porque tem que ser assim É que nem mãe com cipó Senão eles não atendem não Eu fui pro camarote Da Eletrolux Vocês sabem Que isso que ele tá contando A gente não sabe Ninguém sabe nada A gente anotou Palsas pessoais Que ninguém sabe Cada um tem as suas histórias Que guardou pra contar aqui Eu fui pro camarote Da Eletrolux Em Caruaru Chiquei irmão Não tem nada a ver Com a Eletrolux É outra história Aí eu fui com a Deidiane Que eu levei comigo Deidiane vamos fazer companhia Comigo Vamos Foi um bate e volta Eu saí de fortinho Fui direto pra Caruaru Pra fazer a presença Foi minha primeira presença VIP No evento Foi a primeira vez Que eu fiz uma presença VIP Eu ser convidado Para pagar minha passagem Foi belíssimo lá Só que quando eu cheguei A Eletrolux O símbolo da Eletrolux É azul Tudo é azul Inclusive a quiche Lorraine Tipo assim Tem umas quiches de frango Azul Ixi Belícia Tipo assim É como se fosse Sabor vómito Só que a mulher do buffet Que não tem nada a ver Com a Eletrolux Já jogou corante mulher Sabor smurf Foi Aí a bichinha era verde Com o creme de galinha dentro A massa Verde não Azul Azul Era uma delícia Corta para No outro dia Eu acordo Eu tenho que avisar que ela foi Eu dormi no mesmo quarto Da Deidiane Aí eu acordo Aí eu Deid Eu vou te falar Porque eu tô com muita intimidade contigo Aí ela Diz amiga Eu tô cagando verde Aí ela vira pra mim Bem sério Faz Amiga eu também Eu também Eu também E aí Não foi? Foi Foram vários tons de verde Foi Minha gente Eu sei que essa é boa Mas foi o negócio Começou Verde escuro E foi ficando verde neon Vale a minha nossa No decorrer do dia A bosta Eu cago muito Deidiane caga mais Então era uma coisa Que quanto mais a gente fazia Eu dizia E aí amiga Amiga nós vamos passar o dia Cagando verde Não vamos morrer cagando verde A gente saiu de lá né amigo Chegamos em Fortaleza Eu fiquei no hotel Ele no outro Ele Amiga como é que tá eu Verde Mas tu deixou a garra da pantera A garra da gata Era tanto A garra da pantera Porque tem um tipo Conta aí Morgana Não fala isso não Não fala isso não Não fala Quem nunca deixou A garra da pantera Numa privada Não tá cagando certo Tá cagando errado Mulher A promoção Já cagou A caesse a coxinha Como a promoção A caesse a coxinha A caesse E o finalzinho a coxinha Quem ria É quem já fez Morgana É mais massa que o sol Você não caga não É Tipoca Popcorn Tem o submarino Que você faz Que ele faz Que vai Mas não vai acontecer Olha a cabecinha Lá dentro Saindo Mulher Mas enfim Pra terminar essa história Era o correto Que tinha Aí eu como Eu sou muito sincera E eu sabia que Outros influências Viam A Deidio Nível Eu olhei pra produtora E disse Meu amor O pingo de intimidade Que a gente criou Tira aquela queixa Que tá todo mundo Cagando verde E ela tirou Porque eu disse Mulher Porque tem gil Precisa que o povo Cagando verde Precisa que Não precisa E aí minha gente Quando eu lançar A publi da Eletrolux Pelo amor de Deus Não falem não Vocês já sabem né Você já sabe né Pelo amor de Deus Porque isso era uma pauta boa Não tem uma pessoa Que vai falar da geladeira Aqui meu filho Ninguém Não a geladeira é maravilhosa Vai ser da garra da gata Da panteira Até o final É igual a banheira de aeroporto Eu tô dizendo Eu vou juntar duas coisas Eu vou comprar promoção E botar na geladeira Eletrolux Você vai pro banheiro De um aeroporto Ele foi avisar o pessoal Da Kiss Que não tava prestando Você vai cagar no avião Avião fechadíssimo Um ambiente totalmente insalubre Pra você defecar Porque ali Capaz do avião cair Você vai no banheiro Você faz o que for Dentro do banheiro A tática é Tem alguém lá na porta Luz esperando Você já sai assim Tá bom nesse banheiro Viu Deixaram esse banheiro Não entre não Que esse banheiro tá horrível Eu digo outra coisa Eu digo que tá estupido É Eu galera Fizeram um arte aí dentro Tá tudo cagado Eu tenho mais uma história Aqui ligada A bosta Mas não é mais ligada A bosta Mas é só pra terminar Esse tema É porque a gente tem que Pôr quadros Tudo tem que ter bosta Tudo tem bosta no meio É impressionante Porque uma das figurinistas Do nosso filme Foi a mesma que fez O Bem-vindo A Xerabobim Quando eu olhava Pra cara dela Eu só tinha uma lembrança A queridíssima Rossi Cleia Quando fez o Bem-vindo A Xerabobim Não mulher Tu vai falar isso Eu vou contar Não Não Produção Ele vai falar Mulher porque foi assim Quando a gente gravou O Bem-vindo A Xerabobim Botaram no figurino dela Aqueles vestidos de poliesta De medifeira Pra fazer local Aqueles que é bem colado No corpo Bem fresquinho Aí tu imagina isso No auge do sertão do Ceará No pingo da meia-dia Aí botaram na Rossi Cleia Essa roupa bem coladinha Aí ela chegou na figurinista A menina de São Paulo Inocente Sabe Das piadas daqui Até hoje eu não sei Se era uma piada Ou uma afirmação Aí elas sentam Minha filha Pelo amor de Deus Essa roupa que vocês botaram Eu tô suando todinha Desceu uma gota de suor Pelas minhas costas Bateu na boca do meu rei O meu cu tá assim Tua cara dentro É aquela descista Mulher 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 Aplausos E a menina ficou Perplexa assim Sem entender nada Paulista Paulista Eu nunca esqueci Dizendo O que é rego? Não, e ela fazendo um beijo Tá jóia? Por falar em cu Amiga minha uma vez Falar em cu Que o cu, né? A pop tomou Remédio pra verme E aí ela Sem saber, né mulher Como é que era Tomou a mais Aí tava numa partida De carimbo Na minha escola E aí Do mais absoluto nada Ela sentiu um negócio Friviano Nas calças dela Um negócio Friviano Um negócio Friviano Foi a primeira vez Que eu vi uma lumbrigáscara De lubrincodes Na minha vida Mulher Ela abriu as pernas Ela tava de saia Eu juro O negócio foi indo E o negócio foi indo Minha filha Pelo amor de Deus O que diabo é isso Criatura? Deixa eu desligar E aí ela começou a chorar Desesperada Tu pode falar de cu, né? Tu pode O mais pode Cara, eu vou ficar com o barulho Do cu da rosa e cléia Ele faz o movimento Involuntário A fricção Mulher, a pessoa que tá sentada Lá no meio fio Da Washington Soares Vem ali atrás Que é perto da Washington Soares Cadê a galera lá de cima? Que ali já tá na Washington Soares Eu vejo na hora acender essa luz Só ter três pessoas Que é os convidados das cortesias As cortesias não vão embora não Porque vocês ficam até o final Dois não vão não Porque a Morgana pegou toda Não tem um pagante de maranguape aqui Porque todas as cortesias Olha, dois É o maranguape ou não é? A Morgana era Ei, sobrou cortesia de vocês E ainda foi meia Ainda foi meia Ainda foi meia, quer dizer E agora? Quem foi? E agora, porque assim Vocês tão aí na plateia? Vocês achavam que a gente Não ia interagir com vocês? Tão muito enganado Por isso que a Deidiane está aqui Porque a Deidiane tem um quadro Tá bom Não, calma Agora não Calma, calma Calma, senhora Primeiro queremos seu nome completo Calma, senhora A Deidiane tem um quadro Que ela mesma vai explicar pra gente Vai pedir a vinheta Vá, Deidiane O momento é seu Ok, ok Ok, eu quero mandar um beijo Pra galera do estúdio 43 Ok, gente A gente vai começar agora O nosso quadro Nosso oferecimento Mais que maravilhoso Só beba Tá aí embaixo Por favor Esse é o quadro Que está sendo oferecido Patrocinado Eu nunca gostei tanto de água Na minha vida A água é maravilhosa Amor O relógio do Faustão Água Indaiá Oferecendo o nosso quadro Roletrada Chega, mulher Chega Cameron Tá bom, Cameron Não precisa de tanto Todo mundo já gosta de ti Pronto Começa O quadro Pra começar, né Agora eu vou na plateia Fazer o quadro Roletrando Faremos perguntas Da Ecciclopédia Brasileira E vamos dar brindes Pra vocês Tá certo? Olha Quem é que quer participar? Cadê a luz da plateia? Tanto faz Quem grita aqui quer participar? Acende a luz Pra eu ver esse povo lindo Olha aí, olha aí Galera linda Pode fechar, pode fechar Não, fecha não Só queria dizer que Só tem seis perguntas Bora Valendo bombom Daqui a pouco Eu vou trazer água Indaiá A gente entendeu Que é Indaiá A Dejane A Dejane vai passar por vocês Com perguntas Da enciclopédia brasileira E quem acertar Ganha o prêmio Pega uma pessoa Que não tá achando Nenhum pinho de graça Dejane Peraí Uma pessoa mais Falou assim Não tô sentindo Nenhuma graça Eles mesmo levantam a mão Deixa eu ir lá atrás Olha quem tá aqui Morgana Manu Pipoquinha Bota a música de fundo De fundo bem baixinho Popcorn Popcorn A minha mãe tá aqui Deixa a música de fundo Bem baixinho Por favor Pra ficar um clímax Deixa eu vir aqui no fundão Depois eu pro outro lado Olha o nosso diretor Tá aqui Pelo amor de Deus Entrevista ele Que eu não vi no fundo não Eu me humilhei Pelo amor de Deus Nossa protagonista Diga só que a gente É o melhor elenco Oi? Diz que a gente É o melhor elenco Quem? Quem? Obrigada Lelê Esse cara aí Pra quem não entendeu É o diretor do filme Que o Max, a Morgana E a Denise Estão fazendo Uma ruma de palmas E nossa protagonista Lelê Tá aqui a letra Mulher se levanta Mila No próximo Tá gravado Tá gravado Eu não preciso Mais disso aqui Tchau Mulher do Eu não preciso Mais disso Adeus Mila Um autógrafo Mila Jason Momoa Rola entrando Rola entrando Deixa a Dianne Vou falar Amiga Gente, aplauso Pra essa protagonista Lida do nosso filme Levanta a mulher Olha aqui Letícia Pedro Maravilhosa Do detetive Do prédio azul Pra cá Eu vou fazer a pergunta Eu vou escolher Essa Mulher ninguém Baixa mais a música Um pouquinho O povo baixou Os braços Tude Ninguém quer mais O povo mandando Eu ir lá pra trás Achando que eu tô De salto De rasteira Mas é só Ok Vou fazer a pergunta Para essa jovem Camponesa What's your name Mulher reage Manda levantar Levanta 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 É porque É delay É delay Olha a tela Vendo ali Olha lá na televisão Aqui Olha aí Dá tchau pro povo E aí Como é teu nome? Isabela Isabela Mora onde? No cocô Olha 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 cocô Parabéns viu Essa aí Pagou inteira Pagou inteira Foi meia Foi meia Eu sou professora Mulher É professora Mulher Mas tu recebeu Precatório É Olha aí Agora eu vou fazer Uma pergunta Pra ela No vídeo Que Max lançou Né Segundo ele Mesmo Foi que Ele fez bombar O vídeo que o Max Bombou nas redes sociais Segundo ele Que ele diz Qual é o lugar Que fede do francês? Letra A Ninguém fala A boca Letra B O tabaco Letra C O sovaco Ou letra Ou letra C TDA Letra D É as que passaram A, B ou C C Tem certeza? Tenho Deixa eu só confirmar O tabaco Foi? Ela O tabaco O sovaco Então mulher Tá certo Ganhou o prêmio Ganhou O que é o prêmio da Diane? Um pirulito Ô mulher Nem um chiclete Tem dentro Esse aí Ela vai passar a noite Chupando aqui É porque Quem mais? Pega mais Pega mais Deide Salta a música Deixa eu ver aqui Tem um senhor aqui Ela vai dar em mim Pega o senhor Pega o idoso Pega o idoso O idoso O idoso Cadê o idoso? Tem um idoso Não é idosa Jovem, camponesa Não é idosa Pra apanhar dela Ninguém quer, gente Pessoal Baixa a música Levanta Pelo amor de Deus Levanta Olha Quem foi Jovita Feitosa? Vixe Ela sabe Letra A Foi quem criou A linha de ônibus César Carlos Parque Lange Mosse Letra B Co-fundadora Da Arca da Aliança Que ficava na Avenida Do Imperador Letra C É tia Do ex-prefeito De Fortaleza Juracir Margarese Fortaleza 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 Ou D Gerente Do antigo Bec dos Peixinhos Letra A B Ou C Ou D Olha aí Como ela acertou Palmas para ela O túmulo Meu Deus Agora Nem eu sabia Acertou Gerente Do Bec Do Bec A mulher lutou Tento Da agência Do Banco dos Peixinhos Mulher Essa chibata Que é muito Temos mais rolê Entrando Temos mais rolê Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Aqui na frente Que esse povo da frente É o que comprou Pelo primeiro Esse menino aqui Tá desesperado Vai Vai Se levante Que a câmera Vai emangular você Como é seu nome Jardes Jardes Olha aí Aplausos para ele Ele pegou nos peitos Quando ele levantou Vocês viram Jardes Jardes A ver mais mora onde No Aracapé Conjunto Aracapé Estribada Mora bem Mora bem Empresária Cala a boca Diz que é Viado tem que dizer Que é rica Vamos lá Conjuge o verbo Chiringa No passado Do pretérito Imperfeito De chiringar Bora lá Uma, duas, meia Aí Já Já Eu chiringo Tu chiringa Aí é o presente Amor Aí é o presente É do passado Passado Do pretérito Imperfeito Eu chiringuei Olha a professora A professora ajuda Eu chiringava Mais alto Nós chiringávamos Eles chiringavam E todo mundo Chiringa Tudo isso Para ganhar um perulito E esse foi O rolo Entrando A caminheta Altea Altea Vai Vai furar O porro É a mulher É a mulher É a mulher É a mulher O porro Que tá lá em cima Os humilhar lá de cima Arrasado Não são entrevistas No olho Diretamente Pra não furar o olho Pra ela Segura Aê Tá bom mulher Arrasou Dedeone Muito obrigado Salva de palavra Aplausos Agora Automaticamente Nós vamos mudar A vinheta Para aquela Querida vinheta Que vocês conhecem sempre O show do milhão Vem aí Tenho vivido Mas tenho sofrido Chiringa Sim Altea Meu padrão É pra dar o tempo Do filme Vinheta de milhões Enquanto isso Eu vou ver nas histórias Vai Conta aí É o quadro qual É o Tenho Vivido Mas Tenho Sofrido Nós vamos ter três quadros Hoje nesse podcast Cada quadro Ficou responsável Pra um Pros outros Poder ter a reação Aí o Tenho Vivido Mas Tenho Sofrido Fui eu que selecionei Algumas histórias Quem não selecionei Me desculpe Mas aí eu vou botar aqui As histórias Que eu recebi A primeira história Do Tenho Vivido Mas Tenho Sofrido É Uma vez eu viajei Para uma praia No interior da Bahia E deixei meu carro Estacionado Um carro veio Descontrolado E bateu nele Deu perda total Eu e meu marido Ficamos desolados E fomos tomar um banho de mar Para esparecer O Carvateu Ela foi tomar banho de mar O Carvateu É isso É sobre isso Deixamos as roupas Na praia E entramos no mar Só de biquíni E calção de banho Quando estávamos no mar O cachorro veio Abocanhou nossas roupas E saiu correndo Ô mulher Tivemos que voltar Para a pousada Só de roupas de banho No meio da cidade Depois Para a casa de ônibus Jesus Pelo menos Voltaram com vida Porque é o que importa Por mim eu terminava nesse Eu acho que Se tivesse morrido Talvez Seria menos dolorido Menos doloroso Perdeu o carro E a dignidade Não há nada mais humilhante Que o cachorro Fazer uma coisa assim O cachorro levar uma roupa Cheirar um fungo E a paz de espírito Desse casal O carro deu PT Perdoa Quer saber de uma coisa? Bora tomar banho de mar Vamos tomar banho de mar Para limpar as energias Não tem nada para fazer Sensacional Limpou demais Tem mais uma história aqui Que é Minha história começa com Deus é bom o tempo todo E? Daí você já tira É verdade A única vez na vida Em que eu fui noiva Foi também a primeira vez Em que eu botei chifre em alguém Bala meu Deus Porque chora Neymar Por isso Por isso que é a única vez Não teve mais Foi Agora o processo vem Eu tinha um namorado E ele era inteligente Estudioso Trabalhador Só não era bonito Mas também Nem tudo terás O próprio Deus é bom O tempo todo Falou A pessoa quer tudo Terás Mas não terás tudo Nem tudo terás Pois bem Esse homem passou Em tudo que foi concurso Porque eu disse a ele Que só ia casar com ele Quando ele fosse concursado Pois aí ele passou Ou seja Interesseira Só queria o homem Por dinheiro Porque pela beleza Não tinha mais nada Porque amor Nem este bus Olha É a minha inteira Tá vendo aí Que se acobre Se acobre No meio desse atordoamento Todo Apareceu no meu trabalho Uma praga de um funcionário novo Moreno surfista E a pele brilhava Encandeava a minha vista Pois eu Pois O triste Isso aconteceu com muita gente Já Pois ela Troca o feio Bem sucedido Pelo bonito Sem futuro É E o nome Do quadro E o nome Do quadro Rapazinho Tenho vivido Mas tenho sofrido Não não vi não né rapazinho Eu não tô falando de você não Você tem futuro Você sempre teve Rapazinho É bonito ou é inteligente Ele é os dois Fiquem na surda Que você conhece Deixa Deixa o bichinho Deixa ele Tô brincando Ele não mexe com ninguém Tu comeu a janta da filha dele Pois ela não pegou esse surfista Pegou Aí botou aqui que pegou Aí ela botou Ô glória Entre aspas Olha Foi Ela achou foi bom No meio dessa sem vergonha E se toda Da minha parte Eu passei numa seleção Para estudar em outro país E eu peguei o beco Menina O faroeste acabou Fiquei sem Foi Aí ela botou Fiquei sem o surfista Sem o noivo Mas com orgulho De ter priorizado A minha educação E não ter me lascado Sair ilesa de tudo Deus é bom O tempo todo Observação Estou solteira Até hoje Mas pra ela Foi bom Minha gente Ela tem Porque ela já ia Largar o homem De toda forma Então o momento Pegou bonito Longe de mim Você é psicóloga Mas tem uma coisinha Pegando aí No psicológico Não Tem Primeiro Não tá certo Vai pegar uma hora No misterioso Acabou E foi O que tem a ver Um ferido com o outro Ficou sozinha Quer justificar O chifre que deu No outro Ainda bem que eu chifrei Que eu fui pro exterior É tipo Se você é meu amigo Por que roubou minha bicicleta Sofreu por que Uma mulher dessa É isso né Vou contar mais uma Conta Que agora é o meu Tá pegando Meu espaço diretor Ali vai me chamar pro filme Tenha calma senhora Escuta Um dia eu saí Com os amigos E eles queriam Me apresentar um boi Tipo Juntar a gente Pois então Chegando lá O boi era lindo Porém O babaca Que é assim né Aquela coisa Deus é bom O tempo todo Deus não dá azar A cobra Ainda bem que eu fui pro exterior Há mostrado Que só ele Começou a disputar Quem comia Mais rápido Um tipo de comida japonesa Que tinha lá A comida Eu pensei Era Comida Terminei Por diz aí Que ele não vomitou Ixi Nessa brincadeira E o detalhe Era que tinha uma amiga Que estava grávida O vômito dele Foi um gatilho pra ela E ela vomitou também Ô mulher Isso era um encontro Que era pra juntar o casal Deus é bom o tempo todo É Tá vendo Essa aí tem vivido Mas essa aí tem sofrido Agora é minha vez Vai Cadê Agora mais uma vez Toca a vinheta do show Do milhão de novo Toca a vinheta Que é o quadro dela Que agora é o quadro da Mila Quem me conhece sabe É o Mela Desiluze Eita E a audiência lá em cima Amor Só falta o Marcos assistir Que ele nunca assistiu Primeira vez que eu vou ver agora Primeira vez que o Marcos Vai ver esse quadro Vai Vale a pena Silêncio 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 Pronto Obrigada O homem do som Não sabe o que faz Mini Mille 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 Dicção Vai Sim Vale a pena se envolver Com um cara Que tem dois divórcios Eu tô na cadeira A24 Peraí Mulher Não mulher Eu não acredito não Cadê Eu posso ir lá Peraí Não Vamos ver se o homem tá do lado A Deidiane vai lá A Deidiane vai lá Porque na hora A foto vai me dar um tiro O macho não veio Pelo menos Ele não veio Ele não veio O macho não veio E por que tu levantou as mãos A pobre da Deidiane Sempre é uma amiga da gente Sempre é uma amiga da gente Nunca é a gente Eu vou ficar calada Porque vou dizer o que é que eu acho Mulher O que é Tu quer dizer Não é tu Não sou eu não Sou casada Maria Mas não impede E é uma amiga tua Que tá do teu lado Não mulher É uma conhecida Ah tua esposa né Legal Nossa Ele lá atrás É um homem casado Com dois divórcios Hein Fuen Mulher Baixou a luz Baixou a luz Baixou a luz Max Peterson O que é que você responderia Vale a pena Deixa a Deidiane subir de novo Senão ela vai cair Suba linda Se baixar a luz Com ela lá embaixo Ela vai pra upa Porque ela tá de salto Mulher Me dá só umas garrafas Vou pegar umas garrafas D'água O povo tá pedindo água E dá Ah tu acha Vá distribua Vai distribua Espirulita Dá a ser de mesmo Espirulita Enquanto isso a gente vai lendo E aí vale a pena Se envolver com um cara Que tem dois divórcios Na minha opinião Não Por que A pessoa casar uma vez Olha A pessoa casar uma vez Ela casar duas E ainda querer casar a terceira É Por acaso tu tem esperança De ser amiga De Gretchen ou Fabio Júnior É esse nape bicho Não tem condição Outra coisa Você ter uma sogra Três vezes Isso é o mau caráter Querer ter sogra Três vezes Eu sou totalmente contra E tu Eu prefiro não opinar Pra mim é problemático Depois que aprendi A me valorizar Não peguei Mais ninguém Olha aí O amor próprio O amor próprio é tudo O amor próprio é tudo Nessa vida E agora Encalhada pra sempre Sim É Porque O que é valorizar Às vezes você pensa Que se valorizar é o que A pessoa manda mensagem E você passa três dias Sem responder Enquanto você tá comendo Mais quatro Tem que ser um gelo Meio termo É É porque tem gente Que bota na cabeça Um negócio de se valorizar E acha que se valorizar É ser mais bonito Que os outros Não E tem gente que diz assim Eu vou me valorizar Pois agora Eu não vou ficar com ele Aí não beija Beleza Tranquilo Passa de dor Passa três meses Aí isso não é se valorizar Né amor Isso é o famosíssimo Cu doce É E aí Tem uma hora Que você Como diria Sol Se não me valorizar Vai me perder Tá vendo Quando a gente se valoriza É bacana É Mas eu Eu mesmo Essa aqui Eu não me li Para as vezes Até hoje Tá casada até hoje Não Mas ele se humilhou Para mim também Porque tem uma hora Que você precisa Né Ter um pouquinho De Meu termo Meu termo Dizer assim Não eu gosto de ti O Max não fala De sentimento com ninguém Ele é uma pessoa Que se valoriza Né Max Valorizo muito É E a última Desilude É o cu de creme brulei O último Desilude da noite O crush PM Disse que vai Vai me buscar No aeroporto De viatura Meu Deus Deve temer Deve Temer Deve Depois tá no Camburão E não é o que você A pessoa chegar No aeroporto De camurão A pessoa chegar No Pode não Que eu vou ser Eu que vou ser presa Mas tem gente Que tem fantasia Com essas coisas Tu sabe né Max Sabe Max Eu não sei de nada não Tu sabe Max Max Toda vida Tu quer esconder Tua vida pessoal Graças a Deitar no ao vivo Ele não tem como fugir É Deidiane O que que você acha Você gosta de uma farda Deidiane O cabra que vai te buscar No aeroporto Na viatura Na viatura Tu liga a sirene Deus é bom O tempo todo Joga a vinheta de novo Porque agora tem o quadro Mais esperado da noite Que vai encerrar É o que vai cancelar a gente É o quadro Tá bacana Desde diante Seu microfone tá ligado Seu microfone tá ligado Tá ligado É Vem Vem cá Fala aqui no microfone Da Mila Pra quem não sabe O que é o tabacano O que é o tabacana O que é o tabacana Nossa cuspida Que foi foda É O tabacana É algo muito Tabacana Quando existe um tabacão É tabacana Mulher dela não sabe não Ele não Sei não Porque eu tenho mais o que fazer Ele é guati Ele é guati Max Ele não acompanha Eu tô entrando Quanto que é o quadro Tabacana É o quadro Tabacana Amanhã a senhora Não vem mais não Mulher Mulher A gente disse Amanhã a gente chama A Luana do Crato Amigo É Uma ótima atriz Vocês nem veem amanhã Javier hoje Eu vou chupar um pirulito nosso Filma aqui esse pirulito Que o Teatro Viasu fez pra gente Tá vendo Com nossa cara aqui Max E aí Max Rapidinho a gente conversar O tabacana E a assura Filma aqui o pirulito Ei e a assura E a laboeira E a laboeira E a mopa Tá bom Tá jóia Sim tá bom Vamos botar lá Morgana explica pro povo Que tá chegando agora O que é tabacana Primeiro Que quem tá chegando agora Eu acho impossível Né Porque a pessoa Chega agora Porque a situação começou Oito horas Né É Quadro tabacana São quadros Relatos Desabafos Lamúrias Lamentos De um tabaco Sofrido De uma relação De alguma coisa Sofrida Mas explicando Que tem gente Que não vai saber O que é tabaco É isso aí mesmo É isso aí Pronto Tá jóia Essa menina Boca Nosso primeiro relato Enquanto isso A criança Há uma hora Jogando Minecraft Pronto É neném Escute não Vai Primeiro Primeiro relato Eu sou fisioterapeuta Na fisioterapia Há uma área De atuação Em urinoginocologia É um mijo Com tabaco Misturado Há um exame Para saber A força Da sua musculatura Da sua pelve É um toque É que Você fez Eu acho Naquela Mulher me respeita Aquela Tu tava com a bexiga Eu fiz fisioterapia Quando eu tava grávida Pronto Mas porque tu tava com a bexiga Não era Não pode tomar Três Heineken Cadê o banheiro Mas é assim mesmo É um mijo mesmo Mas pelo menos Sabe morrendo Depois dos trinta É assim mesmo A gravidade Pelo menos Tô falando É Pelo menos No peito Pura cloro É Você Você coloca Dois dedos E pede Para a paciente Apertar os dedos Para medir A sua força Apertar o dedo Com o que? Com o cotovelo dela Lá apertando Na época Do meu estágio Ainda na faculdade Uma paciente Apertou Tão forte Mas tão forte Que além De estralar Meu dedo Dentro do tabaco Dela Eu fiquei Com o dedo Roxo Doendo Por uma semana Gente É relato É real Ela literalmente Fez uma torção Do meu dedo Tive que tratar Este é o verdadeiro Tabaco de aço Mulher Aplauso Para um tabaco Desse Se ela faz isso Com o dedo O que dirá Com a chibata Minha irmã É a famosa Chave de Priquito Mulher Sua mulher Dessa Faz isso Com o dedo De uma pessoa Deixa roxo Ganglernano Avaliu que ela não faz Com a cabeça De uma chibata E quando chegou Chegou ao hospital Para amarrar Para dizer o que foi Foi o que Foi um priquito Foi isso Mulher Isso é um tabaco Mortal combate Mulher Imagina se o dedo For um dedo Desse tamanho Mulher Pelo amor de Deus Uma pomba Ela dá sepa A cabeça Pronto Mulher A minha mãe Tá aqui E ela dá Mulher É muito pesado Esse quadro Demogano É muito pesado É assim É muito pesado Tem um ali Filmando Que eu tô olhando Daqui Fudeu Nunca Isso aqui Não vai em turnê Eu acho que Não vai na gravação Esse é o segundo Tá? São três Vamos lá Eu e meu namorado Estamos tentando Novas posições E tem sido tudo Ontem Porém Foi a primeira vez Dele Transando Com alguém De quatro E rolou Uns puns Vaginais O que é Super normal Porque o meu Tabaco é gordo E o pau dele Um pouco fino Quase um batom Garoto Eu achei Que essa história Ia ser boa Mulher 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 Tá aqui Eu relato A culpa não é minha Não é de vocês E a chibata dele É quase um batom Garoto Mas Morgana Deixa o povo rir Mas Senão não vai dar Pra ouvir Da história Mas Agora Tô com medo Que ele pense Que eu peidei Enquanto ele Me comia E acho Que ele não está Mais afim De transar Comigo Queria explicar Isso pra ele Mas tô com vergonha Que a culpa É somente Da minha anatomia Mas isso aí Não é uma pergunta De tabaco É do Mila De Zulio E eu respondo Você diz Olha Eu não peidei Foi da minha vagina Porque o seu Vagina Mulher Parece um batom Garoto Derretido No sal quente É tabaco Minha gente É engraçado Que ela não tem Coragem de falar Isso pra uma Relamada No podcast Não é Ela não tem Coragem de falar Isso pessoalmente Pra pessoa Mas ela Bota no podcast Mas você tem Que me conviver É o seguinte Eu acabei De ter relação Com a pessoa Vou dizer Sabe o que É o peido Que tu ouviu É da frente É da frente Se fosse um pouquinho Mais grosso Não rolava É Que o tabaco Dela é O caos Mas eu tenho Uma pequena Pata de camelo É Pepeca de camelo E você tem Um bicho fino Mas é sobre isso A gente bota uma música E agora é isso E não escuta Mais os peidos É isso Mais uma Posso ir pra última Posso ir pra última Bora pra última Depois disso Eu vou contar uma piada Que é pra quebrar o clima Vá mulher Em nome de Jesus Quer contar logo? Não Depois dessa Eu vou respirar Não Deixa eu contar logo Minha piada Pra quebrar o clima Conta mulher Não Porque é assim Tem que ter um momento Se tiver a criança no meio Tem que ter uma cor saudável Eu tenho que ter roupa Com a cor saudável Uma curiosidade Uma figurinha de Big Big Alguma coisa A menina A menina tava na porta Na porta da calçada E aí O homem chegou e disse Ei menina Cadê teu pai Aí ela Chama teu pai pra dentro Aí menina Pai Aplausos Cadê a placa dos aplausos Entendeu? Pronto É pra quebrar É pra quebrar É pra quebrar Pronto Agora pode falar E aí o nosso Que horas acaba Já já E o nosso Último relato Do quadro Tabaquini É Eu tô pensando mesmo Se eu vou dizer isso Gente Vai logo Morgana Se o povo rir Tu para Que é pra gente Escutar tudo Minha tia É enfermeire E um dia Ela foi fazer Um parto natural E a mulher Não tinha se raspado Então Minha tia Decidiu raspar A mulher Que no caso Estava com muitos Pelos cubianos Uma moita Entre parênteses Ela botou Quando ela raspou Um lado Do tabaco Dela A criança Começou a coroar Mulher Olha Eu não tô recebendo Pra isso aqui não Eu tô ganhando Tão pouco Bichinha Olha É Na metade Da depilação Pubiana Da mulher A cabeça Da criança Já estava Sendo avistada E a minha tia Ficou Tão louca O menino Desraspou O menino Coroano E a minha tia Falou o que? Não Deixa Aquele Contou Previo Aqui Alguma coisa E a minha tia Ficou Tão louca Com a quantidade De cabelo Que ainda Restavam Pra raspar Que teve Uma grande Ideia Ela fez Um cocô Na outra banda Do tabaco Que não foi raspada Mulher Fazer Um cocô Mulher Eu tô imaginando A cena Bichinha A mulher Ferrou um cocô Na banda Do tabaco Da outra Enquanto a outra Tava lisa É o velho Tabaco O adamastou Pitaco Um lado Puxou o pai Outro Puxou a mãe O menino Tinha de tal E raspou A cabeça Da criança Raspando Tem mais Dessa história aí? Não Tu quer mais Alguma coisa? Não Depois de uma Chuca E um cocô Eu tenho uma surpresa Nesse podcast Porque A gente tá chegando Já perto do final Do podcast E tudo É E aí eu preparei Sempre que eu acho Que é natural Ai meu Deus Eu quero Que o cara Bote a música aí Lua de cristal Bem baixinho Que eu tenho a surpresa aqui Baixinho Porque dá pra eu falar Eu acho Que assim Como é? Bila Colucci Não Não ali não É surpresa É uma surpresa Eu acho Pode aumentar um pouquinho Mais a música Tudo pode ser Cada um aqui Tem que saber Que na vida Tudo é efêmero Nada é pra sempre E que se você acha Que uma cor Não pode melhorar Ela pode melhorar Tudo tem Então Acreditem Nos sonhos De cada um de vocês Eu trouxe aqui Pra me inspirar E eu botei aqui O dia Mais bonito Da vida de Mila E aqui é a prova O dinheiro não resolva Mulher não vai vingar Mulher Eu te amo Mulher Às vezes lembra muito A Monique Alfredig Não Não Não, pera O Denis tem que contar essa Quer contar ou quer que eu conte? Conta Conta Vai Porque a desgraça foi grande A gente tava saindo Foi jantar Eu, o Max O diretor que tá ali A atriz Corona Era Ana Mameto A Ana e Denis A gente foi jantar Pra depois assistir a peça Do Belchior Que eu falei O espetáculo Do Belchior Do Silveiro Aí entramos No que? Do taxista Aí o taxista Viu o Max Falando sobre ator E não sei o que De filme Aí o taxista Virou Vocês são atores? Olha Aí o Max Me botou na jogada Digo Nós somos Aí eu fiquei aqui Beleza e tal Show Cheguei lá No teatro Encontrei Deidinho Tu não sabe Max O motorista Perguntou se a gente Era tudo ator E Max Disse que a gente Tudo era Deidinho Olhou pra minha cara Falou assim Te confundiram Com a Monique Alfradique Não é possível E bem sério Aí eu não Meu filho Pode ser qualquer Outra atriz Figurante Aí ele Ah bom Vem amiga Eu achar cara Tá aí Eu achava Fernanda Lima Mas a Monique É todinha O branco do olho É igualzinho Pode encerrar já Esse podcast Não vai vingar não Vai não Mas se vocês assistiram Escutou Porque quis Assiste Porque quis A 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 O que é isso?